Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de saudar o presidente Fábio Tradi, aos relatores Paulo Teixeira e Sérgio Barradas Carneiro, aos deputados, juristas aqui presentes. Mas, como o presidente, hoje pela entrevista, falou à TV, o novo corte de processo civil é uma lei importantíssima para uma ruptura interpretativa do sistema jurídico atual, mas não pode ser considerado uma panaceia. Ele não é, e ele sozinho não vai conseguir promover todas as alterações para uma melhoria da justiça civil na plenitude. No entanto, costuma-se falar a cada reforma processual que essa nova lei vai fazer mais do mesmo. E não é o caso do projeto do novo código. Porque o projeto do novo código vai estabelecer novas premissas interpretativas para o sistema jurídico brasileiro. A começar pelo fato de que o projeto estabelece a necessidade da percepção de que o sistema jurídico brasileiro é um sistema principiológico. E, nesse aspecto, ele leva a sério a necessidade de uma fundamentação. No artigo 499, como já apontuado anteriormente, a necessidade de que o juiz analise e, na verdade, integre e fundamente o conteúdo de cada princípio jurídico. O sistema projetado também percebe a importância da jurisprudência. E, inclusive, estabelece premissas fortes como a do contraditório substancial para que a aplicação do direito se dê de um novo modo. Não sob a ótica dos juízes, porque esse não é um código mais do juiz dos tribunais. Não sob a ótica dos advogados, porque esse projeto parte da premissa de que nós estamos inaugurando um sistema jurídico co-participativo, cooperativo, no qual ocorrerá a valorização necessária de todas as profissões jurídicas. O que significa que eu não posso mais analisar o sistema jurídico após a entrada em vigor desse novo código dentro das premissas atuais. Eu não posso pensar na formação da jurisprudência e na utilização da padronização decisória que hoje ocorre nos tribunais nos mesmos termos. O sistema inaugura uma nova hermenêutica. E não será possível a interpretação de nenhum dos dispositivos, de nenhuma das técnicas do código projetado, sem levar-se em consideração as premissas das normas fundamentais. E mais do que isso, o código estabelece uma análise do sistema a partir das novas litigiosidades. Ele leva a sério a litigiosidade repetitiva. Ele leva a sério a necessidade de que eu aborde o litígio de um modo plúrimo. Como apontado já anteriormente, se estabelece um modelo multiportas, no qual não se levará mais somente ao poder judiciar a solução dos conflitos. Muito antes, pelo contrário, o projeto fortalece a utilização dos meios adequados à resolução dos conflitos. Traz novos contornos para a mediação, para a conciliação, para que ela se profissionalize e ela pare de funcionar como nos dias atuais, nos quais é muito comum a utilização do meio da conciliação ou da mediação de um modo completamente amador. Não. O projeto inaugura um novo capítulo normativo para o sistema jurídico brasileiro e precisa ser interpretado nesses termos. Uniformidade de entendimentos é impossível na democracia. Todos teremos pontos favoráveis e pontos contrários ao projeto de código e isso é algo favorável, isso é algo a ser louvado. Mas só a abertura que essa própria condição geral hoje viabiliza mostra que nós estamos em um ambiente democrático e mostra que todas as contribuições que estão sendo aqui hoje apresentadas serão levadas em consideração para a votação do código no plenário o quão antes possível. Agradeço imensamente a honra do convite. Muito obrigado. Luiz Henrique Volpi Camargo, jurista Suma Tugrossense, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Especial do Novo CPC e presidente dessa histórica sessão, deputado Fábio Tradi, eminente deputado federal relator-geral Paulo Teixeira, deputado federal relator-originário Sérgio Barradas Carneiro, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presidências,